O Governo apresentou na última sessão resultados e perspectivas para a 2022, destacando os principais produtos e resultados alcançados, os fatores de sucesso, os constrangimentos e desafios, bem como os esforços a serem evidados na programação de 2023 e 2024, visando o arcado das metas definidas no Programa Quinquenal do Governo. A título de exemplo aponta a construção de 1.500 salas de aula para os ensinos primário e secundário, a aquisição de 56 mil carteiras que beneficiaram mais de 224 mil alunos, melhoria do capital humano e justiça social, entre outros ganhos. O Governo aprovou ainda a implementação da indústria farmacêutica de facinas a ser implementada a partir do próximo ano. Ainda na mesma sessão, o Governo aprovou também o Plano de Proteção Financeira contra Desastres 2022-2027, visão de reforçar a capacidade de resposta financeira do Estado face aos desastres, aprimorar as intervenções pós-desastres, aliviar a pressão do orçamento do Estado e consolidar a construção de resiliência como parte integrante da gestão e redução...